Música Salve galera, tô com a classe paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Lexity Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui ó, como que faz para você conseguir ali as peças para o drone no laboratório Beleza galera, essas peças aqui eu fiz uma live ontem né, da gente limpando o laboratório completamente Beleza, deixa eu trazer aqui ó, e essas peças aqui ó, vamos direto aqui no companheiro né Então essas peças aqui para o drone galera, a gente com o controlador de voo né, a gente consegue no laboratório tá Matando o Carniça né, MK7 Que eu vou colocar, eu vou colocar o recorte da live para você ver como que eu fiz a eliminação deles ontem tá Na live vai estar, a live também vai estar disponível para você poder estar assistindo na íntegra né galera E o boss né, o flagelo MK8 acho, é o segundo boss e o último boss que você vai fazer a eliminação deles no laboratório normal Que ele vai dropar cada um uma peça dessa né galera, fora as mangueiras também aqui do assentamento tá Que ela tá dropando também nos baús do laboratório aí, e eu vou deixar para vocês verem aí também Sendo que eu já tenho um vídeo explicando, eu ganhando essas, é, é, eu pegando essas aqui né, essas mangueiras aqui né ó Mangueira de borracha, tá dropando também lá no laboratório E no protocolo ativado também a mesma coisa tá galera, eu vou gravar um vídeo agora no protocolo ativado Vou postar esse vídeo antes, então se você tá chegando no canal aí, através deste vídeo já se inscreva tá mano Marca as notificações aí todas para você não perder assim que eu lançar o vídeo do protocolo ativado no laboratório Depois você vai ter que pegar pelo menos mais uma peça no protocolo ativado Agora eu vou ver se eu arrumo alguma outra forma para matar aquele flagelo lá do protocolo que gasta muito recurso tá E eu quero achar uma forma mais econômica aí para poder estar trazendo para vocês Deixa o likezão aí para fortalecer, se tiver alguma dúvidas aí deixa aí nos comentários tá E agora eu vou deixar o vídeo aí do porto fazendo a eliminação dos boss, mostrando a recompensa deles aí para vocês tá galera E já venho lá, já venho com novos vídeos aí, tamo junto Vou colocar aqui agora Beleza, vamos colocar essa glockzerinha marota aqui ó, tamo na base da glockzinha Foi no chat Galera, passa a dica para fazer o evento da comunidade, é garantir o cartão Oxo, não né não, é atório Mas tem bug para mudar lá tá Isso me lembrou uma música Ixi, eu não fui nas torres, hip meus vidros Ó, aqui no laboratório ainda tá, então vou, é nas torres já sumiram Na torre do, na torre do, da ilha morta não tenho nada Na torre de carvalho se tinha era machadinha A delegacia eu tirei E da do panto não tinha machadinha lá também, pá, entendeu Num farm nenhum, é, eu perdi lá, é ferro Fita azul, prego Que eu deixei lá para fazer mais machadinhas, tá galera Ó, já vem aqui na hora que ele ativar, galera Ó, fica, fica já esperto aqui ó Já mete bala nele, tá Fica, fica por esses cantinhos aqui, tá vendo Ó, deixa eu colocar o Tokura Fica aqui por esses cantinhos Até ele fazer, ó Até ele tentar fazer destruição De um desses pilares ali de, de choque Não, ele foi lá para baixo Se você quiser ir, vá Eu não aconselho que vá não, tá galera Eu não aconselho que vá não Pois esses pilares de choque aqui Parece que ele funciona Da mesma maneira daquele zumbi que arranca roupa, tá Na hora que ele, ele tá quietinho ali, tá Na hora que ele vê que você vai passar Ele ativa e te pega Beleza, ó E pior que o bonitinho ele vai lá embaixo, né Parece que ele faz justamente isso, tá galera Agora ele tá quietinho ali, ó Ah, 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 ah Darquiseira vai passar Ele vai ativa E quando é só, ó Deixa eu colocar aqui a cateninha Beleza Vamos gastar a cateninha E ele não quebrou os de baixo Eu poderia ter matado lá embaixo Mas aqui esse matamento tá tranquilo, é Vou botar Vou colocar ele aqui Vou gastar essa catena aqui agora Beleza Cuidado com ele, tá E olha aí, olha aí, olha aí Eita Ah, garoto Conseguimos o grátis Controlador de voo Não se vá, gente, tá indo já, cara Boa descanso, mano Qualquer coisa, tá por aí, ó Olha aí, o primeiro O primeiro aí, controlador de acesso, hein, mano Bora, deixar o like Vamos no último boss agora E concluímos também a missão Tô indo, velho O Dark O Dark, os 12 amiantos que você pegou sumiu Eu tive que desinstalar o jogo Os meus foram Não, o meu tá lá, normal Acho que tá lá na base ainda Acho que no começo da live eu mostrei Agora deixa eu pegar aqui Vamos ativar o Brega Nets ali Cadê? 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 Boa noite Acho que a gente já até liberou Essa salinha aqui, não, velho? Ah, já até liberou já Vamos lá direto pro boss Tomara que essa roupa aguenta, tá, mano Porque esse boss aqui, ele gasta uma Deixa eu fazer um autosave aqui, ó Ele gasta uma roupa Ih, mano, passei da moedinha já, hein Caraca, dava pra Ó, caraca Eu vou limpar o passo, hein, galera Tem que tomar cuidado desse boss aqui, tá As armas elas estão cheias E tem uma outra ali, né Então vamos lá Deixa eu ver se as modificações são as mesmas Cadê? Se tá com o silenciador, né, galera Se tiver com o silenciador ali É pouca ideia, ó Tá, tá com o silenciador não Vamos lá Temos o boss aqui Esse daqui é treta, tá É, se você, de preferência, galera Utiliza aquela habilidade Que aumenta o dano Da arma de fogo, tá E mantenha sempre por aqui, ó Pra você ver onde que vai vir aquele Esse painel aqui, ó Beleza, ó Mantenha sempre próximo daí Pra você ver de onde que vai vir esse painel, tá Ó Vai atirando nele Não, ó Vê uns zumbis Mata os zumbis Tapa esses zumbis aqui Quebra a roupa pra caramba, tá, galera Ó lá Mantenha-se aqui Ó lá, veio de novo, ó Caraca, agora Parece que a vida dele tá mais cheia, tá, cara Ó Vamos lá Casta aí a arma Agora deixa eu vir aqui Eita, pega, não pego a arma Tá, sem problema não Deixa eu ver onde que tá vindo o raio Ó o raio, nossa Bem onde a gente tá, vem, galera Sinistro, hein Ó o cientista Deixa eu esperar ele soltar esse daqui, ó A gente pega outra arma Beleza? Minha roupa já tá indo de papel helé, ó Vem pra cá, ó Mantenha-se sempre aqui, galera Pra você ver onde que tá vindo o raio, tá Ó lá, onde tá vindo o raio, ó Fora de alcance, tá Vamos pra cá Mata o cientista Isso aqui gasta uma arma do caramba, tá, galera Ó, vem pra cá Mantenha-se sempre aqui, tá, galera Mantenha-se sempre aqui Ó, de novo Isso aqui ele lança rápido Isso, tá, galera Tem que correr rápido, tá Ó lá, ó Onde veio, tá vendo? Sempre mantém-se ali, galera Eita E a eliminação foi realizada com sucesso Tá, esse aqui é treta Caraca, essa música eu tô ouvindo é muito louca Eita Pega, tô ouvindo Olha aí o segundo, hein Segundo, hein, galera Segundo Esse daqui ele é aquele mais complicado, né Flagelo MK Oi É, né É isso mesmo Tem o set lá, né O carniça Muito bom Controlador de voo, galera Então, olha aí Tá, vamos pegar ele aqui Sucesso demais, não? Fala a verdade Volte para casa Mas esse daqui ele é complicado Esse boss, hein, mano Olha aí Vamos lá agora Vamos abrir os baús que ficaram pra trás Que, galera Deixa eu ver se tem uma arma suficiente isso aqui